TV Tribuna Regional. Abrangência, estrutura, agilidade, credibilidade, muita informação de qualidade. Várias obras estão sendo executadas na área urbana do município de Pranchita. Obras estruturantes que vão beneficiar muito a população aqui do centro da cidade. Aqui comigo o prefeito Lang, que vai nos falar um pouco a respeito dessas obras. Prefeito, o que está sendo executado aqui? Nós vimos calçadas, enfim, várias outras ações que estão sendo executadas na parte de infraestrutura aqui na cidade. Além disso, o que se pode citar? Nós temos diversas frentes de trabalho no município, apesar do momento que estamos atravessando. Mas estamos aí em andamento, trabalhando o calçamento lá na linha Toledo. Estamos também trabalhando e executando a obra da nossa creche. Estamos aí praticamente já quase que na parte final. Também estamos em andamento na questão da unidade básica de saúde no nosso município. Estamos também desenvolvendo algumas ruas na reforma de calçadas. Há muitos anos, então, foi feito. As calçadas estão em muitos lugares, em situação bastante difícil. E nós estamos substituindo por paver. Então, inicialmente, a gente começou a fazer essa obra em frente à igreja matriz, com recurso próprio. E a nossa intenção é fazer com que todo o recurso que o contribuinte vai pagar do IPTU, nós investimos em novos calçados no município, para dar um novo visual para a nossa cidade. Estamos aguardando também a liberação na questão do recurso do SEDU, da obra da revitalização da avenida. Então, estamos aí cobrando constantemente, cada vez que a gente vai para Curitiba, nós estamos solicitando para que realmente libere esse valor também, um valor de 330 mil reais para revitalizar a nossa avenida. Enfim, estamos trabalhando. O setor rodoviário recuperou mais de oito pontes no interior, que estavam caídas devido a uma enchente no final do ano passado. Estamos atendendo, na maneira do possível, os nossos produtores, as pessoas que produzem frango, quem trabalha com leite. Temos agora, na sexta-feira, a licitação de 11 quilômetros de cascalho, a rede de coação em cascalho, para atender os agricultores da comunidade da linha São José. E, a partir daí, nós vamos priorizar o trabalho nas comunidades. Vamos concentrar a equipe do setor rodoviário nas comunidades, fazer o que realmente precisa, para não dar muita correria. Ou seja, você está em um ponto aqui no interior, e acaba deslocando as máquinas para outra localidade, quando as máquinas ficam muitas vezes mais na estrada do que trabalhando. Estamos trabalhando, temos com a equipe toda envolvida, estamos programando também as atividades, o que vai acontecer na semana do município, mas, para que a gente possa fazer uma feira, um evento grande, é preciso começar a tempo. Então, a nossa intenção, a partir de outubro, novembro, já programar uma feira para o ano que vem, no mês de maio, quando é o aniversário do município. Mas, esse ano, nós não vamos deixar em branco, nós vamos ter diversas atividades para envolver a nossa sociedade e para comemorar mais aniversário do nosso município de Pranchita. Perfeito. Uma informação que é importante, que a comunidade tenha conhecimento, é de que, como o senhor falou, fez uma menção, a grande parte dessas obras, se não a maioria delas, dessas ações estruturantes que acontecem, são com recursos próprios do município. Uma economia, uma administração que vocês têm feito para aplicar o recurso do município no próprio município. Claro que algumas obras, algumas ações dependem muito do governo do Estado, das secretarias, das várias parcerias que se tem, também em nível federal, mas muitas ações importantes, como é esse caso das calçadas que estão sendo executadas aqui no centro, são com recursos próprios, do contribuinte para o contribuinte. Na verdade, são cinco frentes de trabalho, mencionei quatro e estava esquecendo do asfalto, como estamos fazendo. Então, esse do asfalto é recurso federal, do Ministério das Cidades, nós temos o Centro de Saúde, a Unidade Básica de Saúde de Recursos do Governo do Estado, temos também o calçamento no interior, que é recursos do Estado, e os pavers que estamos colocando são recursos próprios. Então, como eu falei, nós vamos fazer com que o contribuinte tenha esse benefício, vai pagar o seu IPTU, vai pagar o seu imposto, e nós vamos fazer uma melhora nas calçadas, enfim, dar um novo visual para a nossa cidade. Perfeito. Ações também nas outras áreas, saúde, educação, trabalhando a todo vapor, atendendo toda a comunidade. Estamos na educação, organizamos, recuperamos aí alguns ônibus, também a gente colocou pneus que está precisando, adquirimos, e, portanto, dando plenas condições para trabalhar já desde o início das aulas. Queremos fazer com que realmente os alunos não percam a aula, tenham uma estrada de boa qualidade para que o ônibus também possa trafegar normalmente. Mas estamos, a questão dos remédios aí foi licitado, agora, semana que vem, já estará disponível para a nossa sociedade. Então, é início de mandato, é começo de ano, mas estamos realmente aí até trabalhando bastante. Posso agradecer a equipe de trabalho que nós montamos, uma equipe bastante jovem, para desempenhar realmente as atividades que vêm em benefício da nossa sociedade. TV Tribuna Regional, divulgando as notícias e promovendo mais de 40 municípios do oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Tchau, 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 tchau.